Little Baby Bum Dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo Dois centavos Pães quentinhos Se não tem filhas Dê para os seus filhos Um centavo Dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Joãozinho Sim, Papai Comendo açúcar Comendo açúcar Não, Papai Está mentindo? Não, papai Abra sua boca, ah, ah, ah Sorvete, sorvete, sorvete de baunilha Sorvete, sorvete, sorvete de morango Sorvete, sorvete, sorvete de chocolate Tantos sabores Sorvete, sorvete, vermelho e amarelo Sorvete, sorvete, azul e roxo Sorvete, sorvete, marrom e branco Tantas cores Sorvete, sorvete, sorvete polvilhado Sorvete, sorvete, bebidas de chocolate Sorvete, sorvete, sorvete no cone Tantas escolhas Sorvete, sorvete no dia quente Sorvete, sorvete, sorvete no mês de maio Sorvete, sorvete, sorvete no feriado É uma delícia! Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu os bifes Mas este porquinho não comeu nada Este porquinho disse Ui, ui, ui Há caminho de casa Este porquinho chutou a bola Este porquinho confintou Este porquinho adormeceu E este porquinho passou a bola Este porquinho disse Ui, ui, ui Há caminho de casa Este porquinho foi ao mercado Este porquinho ficou em casa Este porquinho comeu os bifes Mas este porquinho não comeu nada Este porquinho disse Ui, ui, ui Há caminho de casa Este porquinho Este porquinho Desenhou umas formas Este porquinho se vestiu Este porquinho contou os números E este porquinho leu livros Este porquinho disse Ui, ui, ui Há caminho de casa Seis patinhos que conheci Cortinhos, magrinhos e bonitinhos Mas o pequeno patinhos Mas o pequeno pato com a pena nas costas Liderava os outros com o quá, 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 quá Quá, 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 quá Liderava os outros com o quá, quá, quá Descendo até ao rio Descendo até ao rio E os patinhos andando, 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 andando De ir lá pra cá Mas o pequeno pato com a pena nas costas Liderava os outros com o quá, 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 quá Liderava os outros com o quá, quá, quá De volta do rio vinha os patinhos Andando, 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 andando Oh, ham, ham Mas o pequeno pato com a perna nas costas Liderava os outros com um Quá, quá, quá Quá, quá, quá Liderava os outros com um Quá, quá, quá Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Quando chega o momento de atravessar a estrada É altura de parar e esperar Eu olho pra esquerda e direita, escuto também Até saber que é seguro Que eu sempre amo E nunca corro Espero sempre que um lado me dê a mão Eu nunca brinco Eu não atravesso sozinho Eu quero estar seguro Quando atravesso a estrada Quando chega o momento de atravessar a estrada É altura de parar e esperar Eu olho pra esquerda e direita, escuto também Até saber que é seguro Eu sempre ando E nunca corro Espero sempre que um adulto me dê a mão Eu nunca brinco Eu não atravesso sozinho Eu quero estar seguro Quando atravesso a estrada A bola é vermelha Vermelha é vermelha O ônibus é azul Azul, azul A grama é verde Verde, verde O barco é amarelo Amarelo, amarelo As flores são laranjas Laranjas, laranjas Os livros são roxos Roxos, roxos Vestido é rosa Rosa, rosa O lápis é marrom Marrom, marrom As nuvens são brancas Brancas, brancas Sapatas são 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 brancas Pequena Bobi Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la Pequena Bobi Procurou sua filha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la Pequena Bobi Perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa sozinha e ela volta pra casa Abanando sua calma contente Ovo no grão do que de York Ele tinha dez mil homens Eles marchavam até o cima do monte E marchavam de volta para baixo E quando estavam em cima Estavam em cima E quando estavam embaixo Estavam embaixo E quando estavam a meio do caminho Não estavam em cima nem embaixo O velho grão do que de York Ele tinha dez mil homens Eles marchavam até o cima do monte E marchavam de volta para baixo E quando estavam em cima Estavam em cima E quando estavam embaixo Estavam embaixo E quando estavam a meio do caminho Não estavam em cima nem embaixo Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilha, 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 brilha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, 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 estrelinha Quero ver você brilhar Tá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Estrela de luz Estrela brilhante A primeira estrela Que vejo de noite Desejo poder Desejo poder Ter o desejo Que pedi esta noite Estrela de luz Estrela brilhante A primeira estrela Que vejo de noite Desejo poder 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 Atrás de uma árvore Escondido As crianças Estão pedindo Apareça por favor Pra podermos brincar Desejo poder Desejo poder Desejo poder Comerrindo Desejo poder Cumpri com Desejo poder Estou aprendendo a me vestir Aprendendo o que fazer É assim que fiz tua camisa É assim que fiz tuas calças É assim que calço as meias É assim que calço os sapatos Estou aprendendo a me vestir Aprendendo o que fazer É assim que fiz tua blusa É assim que fiz tua saia É assim que calço as meias É assim que calço os sapatos Eu amo partilhar o meu ursinho É ótimo partilhar com você Eu amo partilhar com meus amigos É ótimo partilhar de verdade Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe Partilhe, partilhe É ótimo partilhar com irmãos e irmãs Adoro partilhar de verdade É ótimo partilhar os meus brinquedos E amo partilhar com você Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe Partilhe, partilhe Partilhe, partilhe Eu amo partilhar O meu ursinho É ótimo partilhar com você Eu amo partilhar com você Eu amo partilhar com meus amigos É ótimo partilhar de verdade Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe Uma marinheira foi pro mar Mar, mar Para ver o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver, ver Era o fundo azul do mar, mar, mar Uma marinheira foi pro mar, mar, mar Para ver o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver, ver Era um peixe amarelo no mar, mar, mar Uma marinheira foi pro mar, mar, mar Para ver o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver, ver Era um porco saltando no mar, mar, mar Uma marinheira foi pro mar, mar, mar Para ver o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver, ver Era a vaca mergulhando no mar, mar, mar Uma marinheira foi pro mar, mar, mar Para ver o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver, ver Era a aranha dando voltas no mar, mar, mar Uma marinheira foi pro mar, mar, mar Para ver o que conseguia ver, ver, ver Mas tudo o que conseguia ver, ver Ver eram os amigos todos juntos no mar, mar, mar O urso subiu a montanha, o urso subiu a montanha, o urso subiu a montanha Para ver o que podia ver, e tudo o que podia ver, e tudo o que podia ver Era o outro lado da montanha, o outro lado da montanha, o outro lado da montanha Era tudo o que podia ver O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio Pra ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado do rio O outro lado do rio O outro lado do rio Era tudo o que podia ver O urso voltou à montanha O urso voltou à montanha O urso voltou à montanha Pra ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Era tudo o que podia ver Vamos viajar no meu carro Vamos colocar os cintos e arrancar Vamos viajar no meu carro Vamos viajar no meu carro Podemos ir a todo lado da montanha Tantas coisas vamos ver Por que não vem comigo Por que não vem comigo As rodas do ônibus giram, 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 giram Pela cidade A ovelha na rua Diz deixou sua sacola Deixou sua sacola Deixou sua sacola Deixou sua sacola Saltam, 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 saltam Os passageiros no ônibus Saltam, saltam pela cidade Os passageiros no ônibus Dizem que lindo, dizem que lindo Dizem que lindo Os passageiros no ônibus Dizem que lindo pela cidade As rodas do ônibus Param, 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 param Param, param as rodas do ônibus Param, param pela cidade O ônibus na estrada diz Como vai, como vai, como vai O ônibus na estrada diz Como vai pela cidade O elefante é grande E o rato é pequeno A árvore é grande A formiga é pequena O menino é grande E a bola é pequena A flor é grande E a abelha é pequena A terra é grande E o homem é pequeno E é isso que nos torna únicos O elefante é grande E o rato é pequeno A árvore é grande E a formiga é pequena O menino é grande E a bola é pequena A flor é grande E a abelha é pequena A terra é grande A terra é grande E o homem é pequeno E é isso que nos torna únicos Se você está contente E bata palmas Se você está contente E bata palmas Se você está contente E quer mostrar a toda a gente Se você está contente Então pise Se você está contente Então pise Se você está contente E quer mostrar a toda a gente Que você está contente Então pise Se você está contente Toque na cabeça Se você está contente Toque na cabeça Se você está contente e quer mostrar a toda gente Que você está contente, toque na cabeça Se você está contente, então gire Se você está contente, então gire Se você está contente e quer mostrar a toda gente Que você está contente, então gire Se você está contente, diga olá, olá Se você está contente, diga olá, olá Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, diga olá, olá Vamos fazer exercícios divertidos Primeiro mexa os dedos É assim que mexemos os dedos, mexemos os dedos, mexemos os dedos É assim que mexemos os dedos tão cedo de manhã Agora! Vire a cabeça! É assim que viramos a cabeça, viramos a cabeça, viramos a cabeça É assim que viramos a cabeça tão cedo de manhã Encolha os ombros! É assim que encolhemos os ombros, encolhemos os ombros, encolhemos os ombros É assim que encolhemos os ombros tão cedo de manhã Estique os braços! É assim que esticamos os braços, esticamos os braços, esticamos os braços É assim que esticamos os braços tão cedo de manhã Mexa o corpo É assim que mexemos o corpo, mexemos o corpo, mexemos o corpo É assim que mexemos o corpo tão cedo de manhã Por último, mexa os pés É assim que mexemos os pés, mexemos os pés, mexemos os pés É assim que mexemos os pés tão cedo de manhã Você conseguiu! Muito bem! É seu aniversário, parabéns! Parabéns! É o seu dia especial É seu aniversário, parabéns! Hoje você faz anos Oh, parabéns! É o seu dia especial! Feliz aniversário! É seu aniversário, parabéns! É seu dia especial É seu aniversário, parabéns! Hoje você faz anos Oh, parabéns! É seu dia especial É seu aniversário, parabéns! É seu dia especial Feliz aniversário, parabéns! Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Oito batatas, nove batatas, dez batatas e só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Oito batatas, nove batatas, dez batatas e só Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro Três, dois, um Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Oito batatas, nove batatas, dez batatas e só Você quer contar até cem? De dez em dez? Vamos a isso! Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta Oitenta Noventa Cem Ei, isso foi fantástico! Vamos contar outra vez! Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Cem Vamos contar novamente! Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Sei 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 Sessenta Um pequeno Dois Pequenos Três Pequenos Ônibus Quatro Pequenos Cinco Pequenos Seis Pequenos Ônibus Sete Pequenos Oito Pequenos Nove Pequenos Ônibus Dez Pequenos Ônibus Oito Correm Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Três pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos, três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, faça tudo de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, uma galinha gorda? Um, dois, aperte o sapato Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, faça tudo de novo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, abra a porta Cinco, seis, pegue nos galhos Sete, oito, arrume-os bem Nove, dez, e já terminou! Para mais grandes canções de Little Baby Bum Presione o botão subscrever Ou clique no vídeo na tela agora Inscreva-se no canal